Jê Nari Mbata, Pumu Dendezo, Jê Nari Pumu, Aramomura, Jê Nari Tumbi, Mazara Zura, Nimi Mubayoma, Yesuia. Jê Nari Mbata, Pumu Dendezo, Jê Nari, Aramomura, Jê Nari Numbi, Mazara Zura, Nimi Mubayoma, Yesuia. Jê Nari Mbata, Pumu Dendezo, 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 Jê Nari Mbata, Pumu Dendezo Amor Música 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 É isso aí, gente. Aia majubu Ndje uonahiru koke Gose Tabu Heruze Kumbar Bende Bende Ndje uon Ndje uon Ndje uon Ndje uon Ndje uon Tjan Aleluya Buena Sifuwe Semeni Amina Sematen Aleluya Amen Aleluia, Jesus. 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 Amen. 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 Tua fuga nye inamgo yambele, tuafu zengo nibindubisha. Yesu, aliwe jambo, asana ibindubisha. Kandi, babi, koze unu viseba babi vuzenezi. Babi zengo, amara sua Yesu Cristo, atueza ichaha chinkomoko. Naho, ngo, ijambo, vizali tuweza ibjaha. Nukua ngo, jambi yari mulitwebge. Nibizo tu atuiga, asana ibindubisha, gusa. Tua nimo, tuafuga ijambo ligila kabiri, Tua fuga ngo, tuafuga ijambo, sinzireba kandu. Ahu koran shuti anji. Imani wa hezumu gisha, komura na koranezi, vijuma vimezeneza riko. Viftamajgui neza, vipanzenezi. Tua riku ijambo, yakabiri, wagabani, Yesu no nongere wakato ya. Hey, tua riku avuse, ijambo tuafuga, angri jeho, niriku ngo, tuafuga ijambo, itege ko, lisha. Itege ko, lisha, nungu, gira gute, nungu kundana. Nungu kundana. No, no, nana tanga ye ngu rukundo. Bibi lila vangu rukundo, ti duza ngo, na humundi, kibi. Bibi, rukina, nungu, gira, ava nubeshi, para monsi, yige ze kuzakutku yigisha, ratu gira ngu, ngu imana, ngu yambo haye, nguishambo yi rukundo. Ngu, ngu, gira, ngu azargi yigisha, makawos. No, no, asakufu kishambo, jantangash. Aravuga, nguwe, ngu yu munda mubiye nabi, ngu muku su mubiye ngu, ngu rukua hengam, ngu alakise ngu mubiye ngu limizu. Ngu yu munda mubiye, ngu azargi yu mba kwa mubiye nes. Nukume eriki, iteke kwa mubiye nukundu, ngu yuzi mutimawo. No, no, hari wakando, kwa mwenateke, nguwona, umundu kukunda, telefonen tizaba, ya kakua magara, ngu alo, kofu kutiwi, nguwari kwa wambu gawo, ngu wawona kushaki ye, waruri ye, kumundu, akua mubiye, kwa mubiye nguwari kwa mubiye, ngu yu mubiye, ngu yu mabuye, kwa mubiye, perejiste, ngu yu mbuye, kwa mmbiye, kwa mubiye, kukundu munda hujuye, akua mubiye nguwariye, kwa mubiye nukuda, eh? Ngu yu mbibuye, kandari yao, kandari kukudi Arikuri, kumuriki, umutima o racconto o racconto não é não é não é não é ok e quando o Corinto a sangue aqui, o que vai? A pessoa vai na igreja mas o que vai? o que vai? o que vai? o que vai? quando o Corinto o Corinto o Corinto o que vai? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?